Insistência de time argentino, ponta vindo da Turquia, novas lojas, nome novo na arena, muita coisa pra gente tratar nesse começo de domingo, depois da vinheta. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor pra torcedor. Hoje tem, hoje tem, hoje tem Bahia, viu? Bahia, esporte direto, lá da Arena Fontenova, jornada começando às 15h15, eu e o Antônio Jacques e vamos fazer uma festa bonita, mas eu peço, por favor, vamos chegar a 25 mil? Deixa aí o seu like, likezera na Bahia, inscrição, comentário, só vai ter mídia independente e rádio fazendo jogo. O jogo é exclusivo ESPN Star Plus, então já sabe onde você vai assistir o jogo, né? Comigo e Antônio Jacques, direto da Arena Fontenova, esperando fazer um jogo bonito, uma transmissão bonita, trazer todas as coisas aí a respeito de Bahia e de Esporte Clube do Recife, clássico regional, acho que o maior clássico aí entre as duas equipes. Vamos trazer as notícias por ordem de chegada, né? Vamos falar, primeiro, nosso querido César Luiz Merlo fala que o Estudiantes da Argentina melhorou a proposta por Palácios, tá? E a decisão vai ser colocada em breve. Contudo, o desejo do grupo, aquilo que eu venho falando sempre, é colocar o gelador no Bahia, né? E a tomada de decisão será depois do pré-olímpico do Uruguai, mas hoje, segundo Merlo, está mais próximo lá do nosso querido Estudiantes. Contudo, o que conta não é a proposta, o que conta é o desejo do grupo, que é pertencente ao jogador, e tudo direitinho a respeito do futebol. Então, Thiago, ele pode estar indo para a Argentina, e aí há uma controvérsia com relação a isso, né? Porque o grupo City quer o jogador e o jogador quer o Bahia, e aí está todo mundo querendo, né? Mas o Estudiantes, aquilo que eu disse há um tempo atrás, se e somente se o Estudiantes pagar essa grana à vista, ele vai para o Estudiantes, vai ficar em La Plata e vai voltar a jogar na Argentina. E aí eu trago uma notícia que ela reverberou um pouco, e ela é, eu trago ela da página do FBI Bahia City, e ela vem do Salimnavi e da Ajaspor, jornalistas turcos, o maior portal turco, inclusive, diz que o TT ponta, ele está interessado em jogar no Bahia. Se as condições do negócio derem certo, o jogador pode chegar aqui para jogar em definitivo. O TT ponta direita, da mesma posição que Thiago Palacios, e aí, mudando e falando um pouco de um versus o outro, o TT, ele é mais ponta a ponta, ponta agudo, de ir no fundo, de dar assistência, de finalizar, é um cara de velocidade, de bola rápida no último terço. Esse é o futebol do TT, o jogador que ele vai dar ao time uma válvula de escape pelo lado. Então, é um cara que ele vai, é um cara de velocidade, é um cara rápido, é um cara que vai poder fazer as coisas da melhor maneira. Já o Palacios é um outro tipo de jogador, é um jogador que joga mais por dentro. Ele faz essa ponta, dá essa assistência, vai para o fundo, faz um contra um bem, mas o Palacios tem aquele passe que rasga a defesa. Palacios e TT, eles têm contemporaneidade de idade, acho que o Palacios é um pouco mais novo, mas o TT é mais agudo no último terço, no que se refere a ir para cima dos adversários. Já o Palacios, ele pode fazer a ponta como extremo, e ele também pode fazer a do Everton Ribeiro, que é de ponta, a do Cauli, que é de meio, e ele vai poder flutuar e trabalhar bem naqueles coisas. Ao meu ver, o Palacios é mais versátil que o TT. São jogadores da mesma posição e que gerem e que trabalham o futebol de maneira diferente, tal qual se a informação do jornalista turco se confirmar e ele quiser realmente o Bahia, e caso estudiantes afirmem a sua proposta à vista ao City Talk, o grupo deverá vendê-lo e TT passa a ser a opção viável para a ponta para fechar esse ciclo de contratação junto com Oscar Estupinam, que deve estar chegando também ao Esquadrão de Aço, tá? Então, a gente tem aí essas duas notícias de pontas, e eu queria saber que você deixasse aqui no campo dos comentários o que você acha a respeito de Palácios e de TT, né? Porque é muito importante essa comparação entre os dois jogadores aí para a frente do Bahia, né? Já que o Bahia quer um ponta e esse ponta pode ser o TT ou pode ser o Palácios, e essas coisas podem funcionar da melhor maneira para o Bahia, a depender do que o Bahia escolha e de que os rumos das negociações também se apresentem ao Esquadrão de Aço. Uma notícia, mais uma, dos nossos queridos do FB Bahia City, dando crédito a Gabrieli Gomes, o Bahia vai ter um novo, a Arena Fontenova vai ter um novo Name Rights, trata-se da Casa de Apostas Arena Fontenova, ela vai ganhar um novo visual com o Name Rights e vai ficar desse jeito aí que você está vendo na imagem, e o letreiro deve ficar pronto dentro de um ou dois meses. A Casa de Apostas assinou com quatro anos com a Arena, que vai até o fim da concessão com a mesma. Vai pagar 12 milhões e meio por ano, totalizando 52 milhões de reais em quatro anos de contrato. E aí, há quem diga que o Grupo City vai assumir a concessão do estádio. Já tem algumas mudanças, elas são muito pontuais e certeiras, e dentre elas o valor do alimento da Futinova está muito caro, diga-se de passagem, mas é a mudança dos bares, é a mudança de tudo, e as coisas vão funcionar aí da melhor maneira possível para o Bahia. Então, acho que é uma mudança saudável, é uma mudança interessante para o Esquadrão, a questão da loja do Bahia, que também vai chegar. E aí, o próximo assunto é a loja do Bahia e o Machado Teles, que passando pelo Salvador e Norte Shopping, já flagrou a fachada da nova loja que deve ser inaugurada entre fevereiro e março. O Leiro tinha trazido a informação, e essa é a importante informação, de que o Bahia vai expandir as lojas do clube, a loja Sócio e o Esquadrão. A loja do Esquadrão, deve estar inaugurando três lojas, que no Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Paralelo e Norte Shopping, na verdade é, Shopping da Bahia, Paralelo e Salvador Norte, e vai ter também uma super loja Gastrobar na Barra. A gente vem falando e cobrando e pedindo essa expansão há algum tempo, e já não é novidade essa questão do Bahia estar expandindo a sua marca para além justamente do básico, que é aquela loja na Arena Fontenova. Por que, João, você fala isso? Porque a gente tem uma carência de lugares para vender a camisa, para comprar a camisa do Bahia, e as coisas ainda não funcionaram da melhor maneira possível. Entendam, loja é algo que traz uma dificuldade, uma dificuldade dentro de uma logística, de trazer material, camisa, linha, número, personalização, é o que falta sempre, atendimento, se bem que o atendimento das meninas na loja sempre é muito bem-vindo, o pessoal faz bem esse atendimento, então essas coisas funcionam bacana demais aí para jogar um Bahia dentro de um cenário internacional, na verdade não é nem internacional, é um cenário local de expansão da própria marca, e dar ao torcedor mais variedade de lugar para comprar a sua camisa do Bahia. A última notícia do vídeo pela manhã, aqui, é sobre Oscar Estupinan, né? O Jonas e Selma traz a notícia que a negociação está acontecendo, o interesse do Bahia não é de hoje, mas é preciso convencer o atleta a voltar para o estado sul-americano, e é um caminho sem volta. Com 27 anos, ainda existe a oportunidade de jogar em outros lugares na Europa. Na última semana, o Jonas informou os estágios da negociação que houveram avanços, porém não informaram nada sobre a realização de exames, que supostamente aconteceriam na última quinta-feira, informação de Fabrício Romano. Vamos aguardar o desdobramento. Provavelmente o atleta estava ali na possibilidade de permanecer na Europa antes de dar o sim ao Bahia, mas acreditamos que, caso não feche com o colombiano, o Bahia já tem um plano B. Fabrício Romano deu como certa a negociação, César Luiz Merlo bateu o martelo também sobre ela. GE confirmou que há uma negociação juntamente com o Estelma. O que eu sei a respeito de Oscar? Existe um interesse do Bahia em trazer o atleta, ponto, e existe também o interesse do Hull City em repassá-lo ao Bahia. O que acontece? O Hull City informou ao METS da proposta, o METS automaticamente reincindiu o contrato e devolveu ele para o Hull, que vai repassá-lo para a nova equipe. Eles devem estar tratando nas últimas minutas de contrato para trocar documentos e fechar a contratação do centroavante para o esquadrão. Por quê? Porque é assim que funciona na Europa. Eles têm, quando eles verem negociar o jogador, eles tiram de onde está, voltam ele para casa, e esse jogador é repassado para uma terceira equipe envolvida. Até onde eu sei, não há propostas ainda, pode ser que tenha, e ainda não foi vazado, pelo atleta para jogar no velho continente. O staff dele continua se empenhando para deixá-lo lá, mas, tendo em vista que a proposta do Bahia é interessante, ele pode estar voltando para a América do Sul para jogar no esquadrão de aço, certo? É isso aí, meu povo. Peço, por favor, deixe aí o seu like. Me perdoem aí as gaguejadas. Hoje acontece, domingão, dia de Bahia, estamos todo mundo nervoso. Ao meio-dia vai ter um videozinho ótimo com o Luiz Heitor. e eu espero que vocês assistam e deixem aí os seus likes e colem com a gente na jornada, beleza? No nome do Peixe Epinote, eu fui. Tchau, tchau. Um abraço. Até daqui a pouco.